Olá, boa tarde Brasil, está no ar o seu Jornal do Meio Dia. Olha meu amigo, no programa de hoje você vai conferir uma tentativa de estupro no bairro de Lourdes, a Rua do Matagal. Portanto, em instantes aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Olha meu amigo, vamos viajando no mundo da comunicação, no jornalismo agora, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Youtube. Está no ar o seu Jornal da Verdade, sem máscara. Levando a notícia verdadeira no tempo certo. E tem mais, aqui nós não jogamos a sujeira embaixo do tapete, muito pelo contrário, viu? Aqui a gente faz a limpeza geral, meu amigo. Eu vou contar pra vocês a história, lembra, lembra aí, lembra aí, vai lembrando comigo. Você lembra da história da clínica que eu denunciei aqui, jogando água sobre a via pública? E eu disse, eu vou dizer o nome, o CPF da clínica. Exatamente. E eu fui lá, meu amigo. Eu quero terminar o ano em paz, com Deus no coração, é verdade. É, meu velho. Eu vou trazer pra vocês aqui a verdade, meu amigo, sobre a história dessa clínica. É, já teve até pelo Ministério Público. Mas eu vou daqui a pouco contar. Mas ninguém prova nada. Prova. Eu vou falar a verdade. O Marcão já está afinando aí a presa, viu? Pra soltar matéria. É, meu amigo, não tem sinal. Eu vou buscar. Eu disse, eu vou fechar o ano com chave de ouro, viu? Vou fechar o ano. Não vai, não. É, eu vou fechar com chave de ouro, porque eu quero voltar no próximo ano, se Deus quiser, com a missão cumprida, viu? Com nenhuma pendência no jornalismo. E você vai ver o caso, a tentativa de estupro, porque o Matagal toma conta dessa rua, meu amigo. Foi aqui em Campo Maior. Assaltos, roubos, tudo isso. A população não fica mais na porta de casa, não, viu, meu amigo? Não fica, não. Com medo. É medo, meu amigo. É que o outro se fechou de lugar. Tá entendendo? E eu vou mostrar aqui pra vocês. É agora, no Jornal do Meio Dia. Te liga aí, meu amigo.